Música Alô amantes do futebol, muito boa tarde, sou o Mestre Buja, estamos chegando com a Estação Esporte Show aqui na TV SB Notícia, a TV de Santa Bárbara do Oeste, muito boa tarde João Marcos, estamos chegando João Marcos Grande boa tarde, estamos chegando com muitas novidades dos campeonatos amadores, Copa do Brasil, Sul-Americano com muita novidade a Copa do Brasil também com muitas novidades também, já já a gente vai estar comentando Mestre É, e o amador também já tem aí seus preparativos, tem futebol sub-20, tem as categorias de base Tem jogos ali no Mirzinho Daniel, também no Centro Social Urbano, daqui a pouquinho vamos estar falando dos amistosos do Campeonato Brasileiro, não, do Campeonato Paulista, né? E também da Libertadores, hein? E primeiramente, antes de falar da Libertadores, estamos aqui com a convidada, ela que é a Aline Silvério Ela é do projeto Bosque dos Sonhos, muito boa tarde Aline, um prazer ter você aqui no nosso programa Boa tarde, prazer é todo meu, muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje Ainda mais nesse dia especial, nessa quinta-feira, né? Você é torcedora do Guarani, pelo gênero? Ah, eu gosto do Guarani, é um timão, né? E essa felicidade toda aí, João, deve ser por causa da eliminação do Corinthians ontem, João Isso, é que ninguém, algo inesperado ontem, os corintianos, tudo aí acreditando que ia ser um grande Foi um grande jogo, mas o final acabou sendo surpreendido com aquele golzinho lá, que acabou eliminando E o Corinthians agora tem, vai ter algumas dificuldades aí, porque não é fácil essa eliminação A gente lembra o caso do São Paulo ano passado, era uma eliminação logo no começo Onde que acaba trazendo muitos prejuízos pro clube aí, porque é muito divulgado essa pré-Libertadores Indo direto pra Libertadores já rende um bom dinheiro aí, os clubes brasileiros como estão precisando aí De grana, de patrocinadores, investimentos É isso aí, agora bola pra frente, tomara que o Corinthians se recompere também no Paulista também E final de semana já tem um clássico aí já É a chance do Corinthians tentar dar uma amenizada Não, pode ser que ameniza, mas se vale lembrar o ouvinte que está ouvindo aí O São Paulo é o clube que mais derruba técnico do Corinthians, hein? E o Corinthians aí em casa e deu uma derrota pro São Paulo Vai se complicar no Paulista e pode trazer várias coisas Vai trazer umas consequências não muito agradáveis pro torcedor Beleza, João Marcos João Marcos dando uma pincelada ainda em tudo que vai acontecer Vocês continuem aí compartilhando Mande aí a foto do seu time Faça como a Aline já mandou pra gente as fotos do projeto Daqui a pouquinho a gente vai estar passando E vamos falar um pouquinho do... Continuar falando um pouquinho da Libertadores, né Aline? Você acompanhou o jogo ontem E pelo que eu estive pesquisando aí Você parece que é torcedora do Palmeiras, é isso? Com certeza, né? Que é verdão Dá pra saber pela alegria que ela chegou É, a felicidade Mas hoje todos os palmeireiros, São Paulo, estão felizes da vida aí Com esse tropeço do Corinthians, estão comemorando aí Pro futebol não é legal, né João? Não é legal Porque imagina, ia pintar aí um Palmeiras e Corinthians Já pensou? Ficou aí essa... Esse pouquinho de tristeza aí Pra um clássico aí, Palmeiras e Corinthians e Libertadores Que os corintianos muito lembram aí Que também não foi aquela felicidade do Corinthians também, né? As duas vezes que cruzou com o Palmeiras Foi aquela eliminação nos pênaltis em 99 e em 2000 também, né? Sim Marcelinho em Carioca, o pé de anjo Acho que mudou a batida na hora ali de... Porque ele era acostumado da cavadinha e tal Aí na frente do São Marcos ali, parece que ele gelou um pouco Gelou o São Marcos, né? Mas nesse jogo de onde o Messi lembra Tem vários jogadores do Corinthians Que estavam em campo naquela outra eliminação Com o próprio do Paraguai E naquela época que tinha, hein? Roberto Carlos, Ronaldo Era uma seleção, Corinthians e o Guarani O Guarani não tomou conhecimento, né? Não tomou conhecimento Foi um grande jogo Corinthians, né? Na minha opinião, com a saída Do Pedrinho ali Com a expulsão do Pedrinho Com um a menos Mas mesmo assim conseguiu fazer o segundo gol Mas não contava com aquele... Na minha perspectiva, o Coro estava melhor Tinha a chance de ter matado o jogo E acabou bobeando Quem não faz, acaba tomando, né? Talvez o lance não tenha sido dos mais regulares Mas... A falta, né? Pela encenação do rapaz Parecia que tinha um pílulo assim Ah, parecia que tinha Tava aparecendo o Mestre Buja Quando jogava no Guarani de Monte Castelo Mas esses times, o Paraguai, Uruguai Esses times tem aquela catimba O Mestre sabe que todo o que está nos ouvindo Sabe que tem aquela catimba Eles vêm para catimbar, vêm Então o jogador brasileiro Quando joga esse jogo de libertadores Tem que saber jogar Não pode entrar na onda deles E também tem que tomar cuidado Com as jogadas, com a entrada Que às vezes eles catimbam muito O árbitro acaba interpretando Com uma entrada muito forte E acaba expulsando o jogador brasileiro Com certeza Além de, já vamos mandando aí um alô para a galera Está chegando aí na nossa transmissão Temos aqui, a gente vai estar passando aqui algumas pessoas Já chegou aí O Felipe Boluim Lá do bairro Picadão e Monte Castelo Acompanhando A Elaine Mariana também A esposa do Mestre já ligadinha aqui Vanderlei Mendes também Cris Romi também assistindo O Sérgio Bonvec Conhece essa fera? O Sérgio Bonvec O Ricardo lá do Gol de Placa A Andresa Mariana também Acompanhando a gente lá em Monte Castelo Quero mandar um abraço também O pessoal aí dos nossos grupos de WhatsApp O pessoal dos amistosos Aquela resenha do futebol Então o pessoal continue mandando lá os jogos Os resultados Para a gente estar divulgando aqui No nosso programa Para a gente estar levando o futebol amador Futebol raiz aí cada vez Mais longe E tivemos Temos uns resultados aqui também De alguns jogos O Inter 2 Da Libertadores O Inter 2 Universidade de Chile 0 Deportivo Tátira 2 Independente de Medellín 0 Tolima Olha o Tolima também Quem não lembra do Tolima Tolima 1 Macará 0 Para quem está nos ouvindo Tolima é o próximo adversário do Inter É com certeza E vai ser um jogo difícil para o Inter Porque o Tolima ganhou Não tomou conhecimento Vem de duas vitórias Nessa pré-Libertadores Está muito bem Com certeza E o Inter É um adversário difícil para o Inter Com certeza Que é porque não está passando também Os resultados dos outros jogos Da Libertadores Mas o pessoal O jogo que o pessoal mais Se apegou ontem Foi o Do Corinthians E Guarani A eliminação Precoce do Corinthians Na Libertadores Para o futebol A gente já comentou aqui Não ficou bom Porque O Corinthians Na Libertadores Mais para frente Ia dar muito trabalho Para a galera Mas o Guarani Está perseguindo o Corinthians Persegue Porque no Campeonato Paulista Também Quem está em primeiro No grupo O Guarani O Guarani também E foi três jogos Contra times Do interior O Corinthians perdeu Para a Ponte Para a Inter de Limeira E agora Ser eliminado Para o Guarani Então foi Um carrocel Quase um carrocel Caipira Na vida Do Corinthians E Olha o pessoal Chegando ali Lourdes Mendes Grande abraço Para vocês Obrigado Aguinaldo Alves Fala mestre Um abraço Estou no Paraná Opa Beleza Está passeando Aí Passeando Trabalhando Lá no Paraná O nosso amigo Aguinaldo Alves Beleza João Marcos Também temos aí A rodada Do Paulistão Esse final de semana Temos alguns jogos Aqui Vamos estar passando Rapidinho Inter de Limeira E Santo André Na sexta-feira Botafogo E Água Santa Também na sexta-feira Às 21h30 Vamos ter também aí O Guarani Versus Novo Horizontino Mas não é o Guarani Do Paraguai não Viu gente O Guarani aqui De Campinas Vai encarar O Novo Horizontino Sábado Às 16h E aí No sábado Também Vamos ter aí São Paulo E Corinthians João Marcos Esse clássico Bem esperado também Vamos ver o que acontece Porque o Corinthians Vem machucado Sentido aí Para cima do São Paulo Então mara que Que seja um grande jogo O São Paulo também Precisa desse resultado Também né João Marcos Precisa porque Também está pressionado O São Paulo Dos times grandes Ele está fora Por enquanto Os grandes Praticamente estão fora Porque hoje Se você for ver aí O Palmeiras Também está em segundo Mas o Novo Horizontino Já está aí Na cola dele aí Se for ver O Novo Horizontino Tem nove O Palmeiras tem dez Com certeza E um grande jogo Também Esse jogo Que o Mestre Acabou de falar também A Inter de Limeira E Santo André Que vai ser no Limeirão Em Limeira Esse jogo Vai ser amanhã Essa rodada aí É um que vai também ajudar Pode ser que ajude E vai prejudicar também Na tabela Porque os dois estão bem A Inter de Limeira Vem de vitória Diante do Corinthians E o Santo André Diante do São Paulo E esse jogo É onde que Na verdade O São Paulinho Está torcendo Que a Inter perde Mas se a Inter ganha Complica também O São Paulo Vai ter que buscar E como o Palmeiras Também joga O Palmeiras Se não me engano Joga no domingo Nisso É Palmeiras e Mirassol O Mirassol Está bem também Isso Posso terminar aqui A sequência E vocês comentam Sei ali Bragantino e Oeste Também no sábado Palmeiras e Mirassol No domingo Ferroviária e Santos No domingo às 19 horas Ituano e Ponte Preta Na segunda-feira Por enquanto O artilheiro É o William Bigode Com cinco gols E a notinha aqui João A gente até Tinha comentado São Paulo Fora por enquanto Inter e Mirassol É os cabeças Do grupo Como a gente Sempre falou O Campeonato Paulista É o campeonato Mais disputado Do país O mais forte Mais forte E o nível Você pode ver Que na rodada Que teve jogos Teve surpresa Os Paulista Está indo bem Na Copa do Brasil Está firme e forte O Campeonato Paulista Fala a vitrine Com certeza Do Campeonato Brasileiro Em todas as competições Que disputa Sempre chega forte No Campeonato Brasileiro Libertadores Copa do Brasil Então É isso aí É dos quatro grandes Só o Santos Que está em primeiro Na tabela Os outros três Estão passando Uma apertada E ainda Não está Mas o Santos Também Não é fácil Está encaixando É com certeza Tem mais um ali Falando com a Aline Silvério Aline Silvério Cliente da Calangos Esportes Olha só Essa camisa aqui Foi ele que fez Olha só Maravilha A gente também Estamos fazendo Uma camisa Para o nosso Futebol Lá no seu site E o Calango Está lá Empenhado O Calango A sua esposa Fernanda Parabéns pelo trabalho De vocês aí Tamo junto Grande abraço Muita gente Participando aí E a respeito De Corinthians E São Paulo Aline Esse jogo Promete Eu acho que é um jogo Meio É um jogo Muito importante Para os dois times Que é o jogo Do desespero Jogo do desespero Eu ia falar isso Mas eu fiz a minha Luzada Mas é o que você falou Pode falar Para mim Eu acho que é o jogo Dos desesperados Porque quem perder Vai afundar ainda mais A situação Porque você vencendo Um clássico Dá uma moral O time fica mais tranquilo A torcida também Dá uma empolgada Com certeza Com certeza Então vamos aguardar aí Não é João Marcos Esse jogo aí Mas se a gente for ver Quem está nos acompanhando O São Paulo Vem com dois resultados Ruins Mas o São Paulo Está com o emocional melhor O São Paulo Todo mundo sabe bem Sabe quem está nos acompanhando Tem a volta do Antônio E do Igor Gomes Quer dizer O São Paulo Já vai ir mais reforçado O São Paulo Vai estar jogando No Morumbi E o São Paulo Como anda Só perdendo os clássicos E os grandes Do que ganhando Tem aquela responsabilidade Jogando em casa De ganhar Nesse momento O São Paulo Entra mais preparado Porque o Corinthians Vem com o psicológico Abalado Que é essa eliminação Da Libertadores E o São Paulo Para acabar tirando Aproveita isso aí Ô João Marcos Na sua opinião Na opinião da Aline O Cássio falhou Naquele gol Ah eu acho sim Ele poderia Tanto que Ele até encostou na bola Se ele tivesse Um pouquinho mais Ele estava um pouco adiantado Um pouquinho mais Em cima da linha Ele tinha cheiro Na bola E parece que ele Em vez de impulsionar Parece que ele encolheu A perna para defender Não sou goleiro Mas o tempo que a gente Brincava de rebatida Uma bola daquela Em cima da gente Pela importância De ter um jogo Na minha opinião O Cássio falhou Não é a primeira vez Que ele falha Ele sempre está falhando Foi bem chutada a bola Bem forte Lógico A gente não pode Não pode deixar De frisar E a batida Do Fernando Fernandes Como diz o O locutor lá Como diz o Fernando Fernandes Ele pegou muito bem Na bola Como pegou Mas só que Na minha opinião Foi em cima dele Do Cássio Eu acho que o Cássio Ele é um ótimo jogador Um ótimo goleiro Mas ele tem Esses momentos dele Que não é a primeira vez Que acontece Jogo importante De ele falhar E acabar prejudicando O tiro Com certeza O Falandão está dizendo Domingo tem Lado Leste Sub-20 Às nove e meia Lá no Merzinho Daniel Que jogo A estreia Do Lado Leste Do Campeonato Sub-20 Vamos ver se a gente Consegue uma folguinha Para a gente dar um pulável Calando Valeu Obrigado Pela informação A respeito do Rio Branco E União Já estão se preparando Para a Série B Do Paulistão Campeonato muito difícil Muito difícil É o mais complicado E parece que aumentou O número Era 36 equipes Foram para 42 equipes Estava difícil Agora complicou Complicou mais É como diz o Fofão Que é muita manteiga Para pouco pote E é muito campeonato Para pouca vaga Muita manteiga Para pouco pote Porque são 42 equipes Para duas anos O campeão e o vice Eu acho que é muita coisa É o ano todo E fora que o Estado de São Paulo É muito grande Para as equipes Estar se deslocando Para lá Para cá E também aqui Uma informação A gente tem que destacar Também que a Rádio Brasil AM também Transmite o clássico Do sábado A partir das 18h30 São Paulo E Corinthians Na Rádio Brasil Vitorino Toda a galera A partir das 18h Você já pode estar ligadinho Ali no AM 690 Da Rádio Brasil Para não perder Nenhum lance Desse jogão E não pode perder Que é clássico Coração bom Coração bom Para escutar pelo rádio Eu acho um charme Eu adoro Eu narro mais Com imagens Mas a narração do rádio Ela é emocionante Demais Demais Com certeza É sensacional Tudo som Vai ser jogado no Morumbi Com certeza O Morumbi Vai ficar pequeno E não perca esse jogo Com certeza O João Margo Vai falando Enquanto ajeito O nosso microfone O Falantão Não está gostando Da nossa conversa Não Ele fala O Cássio Não falhou Não Calando Essa defesa Essa bola Com o Cássio Falhou Na minha opinião Cada um tem uma opinião Lógico Mas na minha opinião A bola foi muito em cima dele E eu acho que Uma mão trocada A defesa ficaria mais de certa Eu não sou goleiro Mas eu acho que Daria mais emoção Porque seria aquela defesa Salvador O Cássio Estava todo mundo Comemorando com ele Estava todo mundo falando E ele foi o Salvador Foi o herói Mas a vida de goleiro Não é fácil Falantão No caso Ele já salvou o Corinthians Em muitas oportunidades Mas nessas aí Essa foi para a conta dele É a minha opinião Olha E outra notícia Aqui Da segunda divisão Do Paulista É que os adversários Do União E Rio Branco Já estão treinando Já estão treinando Forte O João Há muito tempo Se preparando O União E o Rio Branco Não vai ter Tarefa fácil Os adversários Do União E o Rio Branco Santa Cruzense Independente de Limeira Assisense 15 de Jaú É Vossém Ou é Vossém É Vossém Vossém Rio Branco E União Barbarense Vai pegar fogo São apenas Duas vagas Cada grupo E também As quatro melhores Terceiras colocadas Também Segue para a próxima fase E as 16 classificadas Já garante Permanência Na Série B Do Paulista E o restante Os outros 26 Serão rebaixados É muito time É muito difícil É complicado A Série B Do Paulista De futebol Então vamos aguardar Que o União E o Rio Branco Façam uma Grande participação Boa campanha Que volte De novo Isso A pessoa Rio Branco E União De volta Dá alegria Para a torcida Também Que está precisando Também A nossa região Está precisando Disso aí Não está fácil Com certeza Muita gente Participando aqui O Gabriel Bizerra Duarte Também está assistindo O Falantão Também assistindo Com a gente Obrigado David Ferreira Também Boa tarde Mestre Buja O David Ferreira Que é São Paulino Igual o nosso amigo João Marcos Sofredor Mas está aí Na luta Mas o São Paulo Eu acho que Uma hora o título vem Não é possível Será que chega esse ano Esse ano tem que chegar Tem que ganhar Seja o Paulista Alguma coisa Tem que ganhar Copa do Brasil Tem que fazer uma boa Campanha na Libertadores O São Paulo está precisando Não está fácil lá As coisas não andam Muito boas Para o lado do Morumbi Não Pressão da torcida Pressão da torcida Em cima da diretoria As coisas não estão Fácil lá não Com certeza Não está de brincadeira Nosso querido tricolor Não é de hoje Esse que é o problema Acho que São Paulo Passou por um ápice E depois disso As coisas foram caindo A diretoria Não conseguiu mais acertar Eu acho que Falta um projeto Mais concreto Não só Dentro de campo Mas principalmente fora Acho que o problema De São Paulo É mais fora Do que dentro do campo E os técnicos lá Não conseguem Ter aquela sequência Aparece lá no São Paulo Não é João Não Deu um vento Troca o técnico O mestre sabe Que ali o problema Do São Paulo Todos os que estão Eu, todo mundo E a gente sabe Que acompanha o esporte Que o problema do São Paulo Não é jogador Não é técnico É a diretoria Já foi detectada A diretoria do São Paulo Esse ano Vai ter eleição De São Paulo E todos sabem Que desde o começo Que eles começaram A torcida sempre pede Que eles saiam Que eles desistem Para ter mudança Porque ao invés de mudar Só se complica o São Paulo É aumentando dívida Logo, logo Já vai começar Aí a ter problema Na Folha Estararial O jogador vai começar A não receber E aí você já viu Como que é Precisa trabalhar Essa diretoria Correr atrás E colocar a casa em ordem Porque senão As coisas já não andam bem E pode ficar pior Com certeza E no peixe João Marcos No peixe O Soteudo Confirmou A permanência No Santos Que tinha uma proposta Do Atlético Mineiro E ele acabou Ficando com a proposta Melhor A melhora Era do Atlético Ele pegou Uma proposta Inferior Do Santos Mas como ele já estava No Santos Não quis fazer mudança Não quis fazer aquela mudança É a mesma coisa A gente estar Arrachado De uma casa Ele está bem Está se sentindo bem E o time do Santos Está meio Mais lá e meio cá Ainda está pegando o jeito Está pegando o ritmo Pegou um técnico Totalmente diferente A proposta de trabalho dele Então demora um pouquinho Para encaixar Mas eu acho que a hora Que o time encaixar Bonitinho É um time que vai bem Não sei se tem time Para ser campeão De um brasileiro Por exemplo Mas vai Eu acho que vai ficar Lá em cima Com certeza Olha aqui o pessoal O Moisés Faria Está lá no Rio Grande do Norte Acompanhando a gente O seu filho O Romarim João Marcos Está lá no América De Rio Grande do Norte Ele não está no Bruce O Romarim foi para o América De Rio Grande do Norte E o Moisés pegou Aquele avião E decolou E ele está mandando aqui Ele está mandando aqui Mestre Mestre Buja O gol mais bonito Do Master Foi do Pelé É com certeza Ele está dizendo aqui O Pelé O Pelézinho Que é o secretário de esportes De Monte Castelo Ele está falando ainda Do campeonato Que teve lá Em Monte Castelo A gente fez a narração lá E o Pelézinho Com certeza Fez um dos gols Mais bonitos Que fizemos Uma narração Conjunta Mestre Buja E miúdo O Cleber Jesus Também está aqui assistindo O nosso programa Um abraço Cleber Jesus São Paulino Mais um aí Aguardando Aguardando aí Esse título Que logo Aguarde São Paulino diferenciado Você estava falando Do Brusque Eu cortei O Brusque é um time Que está de parabéns Pelo acesso Pelo acesso E classificação E classificação Da Copa do Brasil Eliminou o esporte Que não é fácil O esporte é um time de tradição É isso aí E o Brusque Que foi campeão Brasileiro Da Série D O ano passado E agora Que garantiu a vaga Para a Copa do Brasil E está fazendo Jus aí A sua participação E já eliminou O esporte Começou o ano 2020 Com tudo né O time grande Que é o esporte Começou bem O Brusque Quero parabenizar E o José Mateus Que é lá De Monte Castelo Que joga no Brusque Parabéns E o Garotinho Já jogou Com o Mestre Buja Começou a carreira Brincando ali Com o Mestre Buja E a gente olhava E falava Esse moleque É diferenciado E a gente não estava errado Nem o Belezinho Nem a turma lá De Monte Castelo Nessa categoria de base lá Pôde ver Aquele menininho Cabeça de fogo ali Mas no meio dos grandes Ele fazia já É diferenciado A gente percebe Quando um menino Tem talento né Não tem como Já começa a sobressair Desde pequeno Já desde moleque né Na sua escolinha lá Se tem algum menino Que é diferenciado Assim Que você vê que A gente não vai nem citar nomes A gente não vai nem citar nomes Mas sempre tem algum Que se destaca né Eu tenho Tanto no sub 12 Tenho no sub 15 Também Tenho no sub 17 Que é bem diferente As meninas também Eu tenho algumas meninas lá Que são bem acima Da média Assim que eu acho Que daria pra ir bem longe Com certeza É mas daqui a pouquinho A gente vai estar mostrando A foto dessa garotada Do futebol Do bosque dos sonhos Olha o Falantão Mandando João Marcos Meu Corinthians Vai se reabilitar Em cima do seu São Paulo João Marcos Um grande abraço Aqui do Calango Não Eu é corintiano Mas Calango Vocês sabem Que não vai ser fácil O psicológico Vai ser um jogo duro Vai ser um jogo duro Transmissão pela Brasil AM 690 É isso aí A gente vai estar tranquilo A baixa o ouvido A TV e o rádio na orelha Só acompanhando O Vitorino lá Naquela narração diferenciada É fera hein João Com certeza E o Calango Jogou aquela provocaçãozinha No ar né Já Uma quinta-feira A gente está de volta Pra discutir isso aí né João Com certeza Com certeza E tivemos também A Taça Guanabara Flamengo e Fluminense Grande jogo Três a dois Três a dois Vem o seu na frente Mas foi um grande jogo Um jogo de cinco gols E um Fla-Flu Foi o jeito de Fla-Flu É um clássico de gigantes Mas é isso aí Vamos lá Para os nossos Campeonatos amadores O nosso futebol raiz Que é tão charmoso O futebol raiz Que a gente tem aquela paixão Muito grande Igual sempre A gente começou esse trabalho Graças ao futebol amador Para a gente dar aquela força Não só o futebol Com todas as categorias Todas as áreas do esporte E está aqui Uma das representantes aí Desse futebol Desse esporte Que é uma paixão Que é a Lini Silvério O Josué vai estar mostrando aí O projeto Bosque dos Sonhos Está na tela para vocês aí Esse projeto Tão maravilhoso Que vem crescendo a cada dia Sempre precisando aí Lógico do apoio de todos nós Já fica aí o convite Para você dar aquela força Precisar Que eles tanto precisam aí O patrocínio Você é a melhor pessoa Para dizer isso aí Parabéns pelo projeto Primeiramente Muito obrigada Para quem não conhece O projeto fica no Parque do Lago A gente atende a criançada Do Santa Rita Parque do Lago E do Bosque das Árvores E no Feminina A gente acabou estendendo E tem Está indo meninas Até do Jardim Europa Do Dona Regina Olha que bacana Como é mais difícil Achar lugares Para treinar o futebol feminino A meninada está Se movimentando E está descendo Treinar com a gente lá também Graças a Deus O projeto está crescendo A gente precisa mesmo De ajuda Porque é bastante complicado Até então Até o ano passado Eu estava sozinha Hoje tem uma galera Que começou a formar Uma diretoria Para poder organizar O projeto E poder fazer as coisas Rolarem de uma forma melhor Mas está crescendo Tanto no masculino Como no feminino Hoje eu tenho também A ajuda do Teles Do Lucas Teles Que está me ajudando Com os treinos lá A gente juntou Nossos projetos Ele treinava os meninos Com o Desportivo Barbarense Com certeza E agora a gente juntou Tudo fez um bem bolado Para ele treinar os meninos E eu estou mais focada Nas meninas E aí está rolando Bem legal Aliás um beijo Que eu estou vendo Que tem um monte De menina minha Assistindo Minhas meninas já estão Na live aí A Duda Pode ver Não fica à vontade A Camilinha ali Falando um oi Cheguei A Duda Dois beijos Para a melhor treinadora Está querendo que eu não Passe físico Olha só Vai treinar pesado Eu estou sabendo A Lina está preparada Para dar aquele treino Para você A Thaisa também A Thaisa é uma das meninas Que está vindo lá Do Jardim Europa Lá de longe Ela e a irmã dela E as amigas Para treinar com a gente Olha que importante Que importante Você está fazendo Aquele catálogo Aquela Fazendo aquela peneira Como se diz No futebol E esse início de 2020 Como que estão Os projetos Você vai participar De algumas competições Como que está Já aconteceu alguma coisa De bom Nesse ano Esse ano Foi muito intenso O ano mal começou E a gente já teve Muita coisa As meninas A Thaisa Inclusive A Camila Elas foram até No começo Acho que foi No segundo final De semana de janeiro Aí eu levei elas Até Araraquara Para fazer o teste Na Ferroviária Olha que bacana E o time da Ferroviária Hoje a gente sabe Que no feminino É o maior Do Brasil Vice-libertadores Campeão brasileiro É um time Que tem muita expressão E eu levei as meninas Foram sete meninas Delas duas Foram pré-aprovadas A Thaisa Ela tem Treze anos É muito novinha Não podia alojar ainda Então voltou Para cá E Thaisa sendo observada E a Yara Que ficou A Yara já é Sub-17 Ficou uma semana Lá de treinamento Depois voltou Então para a gente Já é um resultado Super positivo De saber que o trabalho Que está tendo desenvolvido Aqui que as meninas Estão jogando O talento delas Para fora E aí A gente também foi No final de semana Passado Fazer uma peneira Lá no Ipirascaba Tem o time do Caldeirão Lá Que é o Leandrinho Que toca o time E o time É parceiro Do 15 de Ipirascaba Então eles Vão disputar O Paulista Agora Estavam precisando De meninas E a gente levou Acho que foram Dez meninas E as meninas Foram muito bem Deixaram muito orgulhosas Elas se destacaram Bastante No teste E agora A gente está esperando Agora o Leandrinho Vir para cá Também Para ver o restante Porque nem todas Puderam ir Para formar Uma Juntar com o time dele E formar o time Para disputar O campeonato Paulista Sub-13 E o principal E né O maior destaque Eu acho que agora Do começo do ano É a Larissa Que até está Em uma das fotos Aí Que recebeu Uma bolsa Integral Para ir para os Estados Unidos Larissa Estevam No outro programa Ela estava com a gente No outro programa Essa daí Essa é diferenciada Essa é fera Ela está nos Estados Unidos Está nos Estados Unidos Está no estado do Wyoming Ganhou uma bolsa Integral Não está pagando Alimentação Não está pagando Moradia Nada A faculdade está Oferecendo tudo Para ela Para ela jogar Lá no No futebol universitário Que a gente sabe Que nos Estados Unidos É muito sério O esporte universitário É muito grande E é uma chance ótima Estar estudando inglês Esse semestre Que ela fica estudando inglês Se Deus quiser O semestre que vem Já está fazendo Uma faculdade Vamos trazê-la aqui No próximo programa Quando ela estiver de volta Passeando Que ela vai ser Uma grande jogadora Uma grande Grande pessoa Com certeza Lá fora do nosso país E quando ela chegar Vai fazer uma visita Para a gente Com certeza Falar aquele inglês Com o João Marcos Aquela pessoa Que tem um futuro Para o idioma Para a frente Com certeza Se não for pelo futebol Ela pelo menos Ela vai estar lá Tendo uma carreira brilhante Sim, vai voltar Com o idioma fluente Tudo que a gente sabe Que é muito importante Hoje no mercado de trabalho E os nossos meninos Que começaram a competição No final de semana passado Até eles Levou eles Para o primeiro jogo A gente está com Três times na competição E dois dos times Já começaram Com resultado positivo Um ainda não Mas estava encaixando Eles estavam um pouquinho Nervosos Mas normal Começo de competição É assim mesmo Eles estão no torneio De society Estão indo muito bem Também Tegas está fazendo Um trabalho muito legal Com os meninos também E tem gente Mandando alô Para você Bill Silvério É senhor meu pai É senhor meu pai É senhor meu pai Senhor viu Olha só Que maravilha É o Moisés Farias Está dizendo aí Parabéns pelo Esporte Show Obrigado O Bill Silvério Também está mandando Um beijo Para esta Aline Silvério Essa fera E o Cleber Jesus Também está dizendo Você conhece o mestre Maravilha Obrigado Cleber Jesus Está dando moral Com o mestre Mas ele é suspeito Porque é amigo da gente É igual meu pai A gente agradece Mas né A gente fica feliz Mas é uma pessoa Que a gente adora De coração E a gente fica feliz Pelos elogios Que nem o Bill Silvério A Rafa Belz Ele também Minha aluna Essa menina também Joga muita bola Diferenciada 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 Conhece o mestre Boja nas narrações É super diferenciada Que maravilha A gente fica feliz Pelo esse projeto E a respeito Do transporte Você fala que levou Tantas meninas Já tem um auxílio Para o transporte Como que funciona Por enquanto O auxílio é o meu carro E aí a gente tem O Rodoaldo Que é o Uber E de vez em quando Ele ajuda a gente Ele leva as meninas De graça Ele não cobra nada Para levar E os pais Importante a participação Dos pais A gente foi para Piracicaba Fui eu com meu carro E mais dois pais Então a gente vai fazendo Dando esse jeitinho A molecada vai a pé Se precisar para jogo Pega ônibus A gente vai se virando Porque até Até agora A gente ainda não tem Nada Nenhuma ajuda Nessa parte Quando o jogo É perto No bairro O mercado Se desloca Mais fácil Mas igual você falou Foi até Aranaquara Foi até Piracicaba Então a gente Então a gente deixa Para você que tem condições De estar participando Colaborando Com a sua empresa Com o projeto Gosto dos Sonhos Aline tem o telefone Tem as redes sociais Para você estar Colaborando com esse projeto Que é tão bacana Que agora está se estendendo Até para o exterior Olha só Como é o trabalho Que começou ali Aline Sim Faz seis anos Que eu trabalho Com social Mas faz menos De dois anos Que a gente está Com o projeto Então eu fico muito feliz De ver o tamanho Da evolução Porque às vezes Até me assusta Às vezes eu falo Para minha mãe Eu falo Mãe Será que eu vou dar conta Será que está crescendo Eu não sei se eu vou Dar conta de acompanhar Ela fala Não, relaxa Entrega na mão de Deus Que as coisas vão dar certo Ela falou Uma parte importante Mas vai aparecer Vai aparecer muita gente Para dar uma força Nesse projeto Sim A gente pede também Atenção da Secretaria Municipal de Esportes Através do Vinícius Furlan Também Para dar uma atenção Também Para esse projeto Não só para o Daline Mas esses projetos sociais Para outros projetos Que sociais tem na cidade Eu quero agradecer Também ao pessoal Do Rotary E ao Laerte Zuclo Com a KZL Brasil Que é o nosso primeiro investidor A primeira pessoa Que está ajudando a gente Olha que bacana Primeiro patrocinador Então já é um começo A gente já deu um start Agora só correr atrás Para conseguir mais gente Porque tem vários sonhos Para o projeto ainda Eu queria muito Colocar para a molecada Hoje tem sete meninas Fazendo aula de inglês Que a gente conseguiu Parceria com a professora Cláudia Cardona E ela está dando aula de graça Para as meninas E a gente queria Colocar música Queria colocar outras coisas Também Para abrir o leque Para as crianças poderem Tem o Karatê também A partir de quarta-feira As crianças que moram Lá no bairro E quiserem fazer Karatê A partir das cinco horas O professor André Vai estar dando Karatê Na escola José Renato Muito bacana Então quem quiser Chegar lá É a primeira aula Na quarta E as cinco São as crianças menores E depois a partir das sete As crianças um pouquinho maiores Então quem tiver interesse Pode chegar também na quadra Vai ser nosso start no Karatê A quadra fica ali no... No Parque do Lago No Parque do Lago Deixa o endereço para a galera aí Para os pais já ficarem atentos De levar suas crianças Para pôr no Karatê Futebol Porque Karatê é muito bom Para a saúde Disciplina Eu tenho um amigo lá Que é sensei Em Karatê Que é o Zanão Lá da Associação De Karatê de Tupi Paulista E hoje também O projeto dele Estendeu o Brasil afora E parabéns também A todos os professores Os mestres Né, João Marques E qual horário Que pode estar entrando em contato Com você E o pessoal Que está procurando na quadra Os treinos A gente está com os treinos Do feminino De terça e quinta A partir das oito e meia E de sexta-feira Às cinco horas da tarde No campo do Santa Rita Às terças e quinta É lá na quadra Da escola José Renato Que fica na rua César Modenese 255 No Parque do Lago E na sexta-feira No campão do Santa Rita Às cinco horas da tarde Que o Ricardo Bonvec Inclusive aí Liberou um horário No campo pra gente Que ele tem o projeto Dele lá também E ele cedeu um horário Pra gente poder treinar também E aí os meninos Eles treinam de segunda E sexta Na quadra Primeira turma Seis e meia Que são os mais novos E depois os mais velhos A partir das oito E no campo Eles vão treinar Por enquanto De terça e quinta Às oito da manhã No campo do Santa Rita também Olha só que maravilha E a respeito Aline Ainda vocês não tem A parte de alimentação Lá pra garotada Como que está funcionando Isso aí O projeto precisa também Nessa parte Na parte de alimentação Essa é uma ideia Que a gente tem Que eu trouxe Até de outros projetos Porque a gente sabe Que a realidade De uma grande parte Da criançada lá Às vezes faz uma refeição Que é a refeição Que faz na escola E muitos tem condição Mas muitos não tem E a gente queria Tenho o sonho De colocar o lanchinho Pra eles Depois de todo o treino Nem uma fruta Um pãozinho Pra eles poderem comer Antes de ir embora Que às vezes É uma refeição importante Eu me recordo Quando eu estava No outro projeto Acontecia muito No final do treino A criança chegar E pedir Professora Posso levar um pra casa? Nossa Pra levar pra minha mãe Que ela não comeu ainda Aí a gente acabava Até nem entregava Porque acabava No mercado Levava tudo Que sobrava de lanche Pra poder distribuir Pra família Então é uma vontade Que a gente tem Tá procurando parceiros Pra fazer isso A gente vai deixar aqui Registrado aqui Você que tem aí Um comércio Uma padaria Um empresário Isso, um empresário Pra dar uma força Financeira aí Pra esse projeto Pra garotada Fazer pra mesmo Um lanchinho da tarde Na hora que tiver Acabando o treino Acabando o treino Fazer Que nem tem muitos projetos Aí Que o pessoal Lá no mesmo No Alvorada O Toquinho conseguiu Parcerias ali Com as padarinhas O pessoal Cedeu o lanche Pra garotada E você que tiver aí Seu comércio Seu empresário Dá uma força aí Pra esse projeto Que é tão bacana E tão gratificante Aí Em Santa Bárbara do Oeste A gente tem também O Lucas Não posso querer Falar do Lucas também Tá fazendo Ele tá fazendo O curso de barbeiro Olha só Que maravilha A gente conseguiu Um desconto pra ele Numa escola de barbearia E no começo Ele tava meio assim Achando que ele não ia Dar conta de pagar E tal Eu falei Não Eu vou te ajudando A hora que você puder No fim das contas Agora ele já tá pagando Sozinho Tranquilo Tá fazendo corte de cabelo A 10 reais lá Barbearia Silva No Facebook Tem a página dele Aí quem quiser acompanhar E cortar o cabelo Com o Lucas Dá uma moral pra ele lá Que o menino é muito bom também Tem muito talento É diferenciado Você vê como que é né A dificuldade que a Aline tem E dá uma força Pra Como a gente falou É uma pessoa que tá de parabéns Tá sempre buscando Esses projetos sociais Que hoje em dia Como a gente fala Na verdade Tá precisando de mais parceiro Pra Pra tá ajudando mais as crianças Divulgando Com certeza E os frutos estão aí São os atletas aí Indo No feminino No masculino Tá sendo bem Tem a menina agora em 2020 Foi pros Estados Unidos Quem tiver nos acompanhando Empresário Algum aí que possa Tá entrando em contato com a Aline Pra tá Ajudando ela Pra tá desenvolvendo mais esse projeto Que é um projeto maravilhoso Que é um projeto Que só tem a crescer E ajudar E é um projeto Que dispensa comentários E com certeza Levando o nome De Santa Bárbara do Oeste Agora pra mais longe ainda A Larissa A Larissa A Larissa A Larissa A Larissa A Larissa Acabou de falar A Larissa Tá lá nos Estados Unidos E o nome de Santa Bárbara Já tá rodando lá Nos Estados Unidos Afora Pessoal Olha assim Essa jogadora aí É só de Santa Bárbara Do Oeste Isso Aí ela foi pra faculdade Lá E ficou com a camisa Do projeto Olha só Que bacana Que bacana Isso que é maravilhoso Tá vendo Então você que é empresário Poder dar uma força A gente fica muito feliz Mesmo A gente fica muito agradecido Vamos estar falando um pouquinho também Dos campeonatos aí Da nossa região Dos amadores Temos aí a Copa Artes de Futebol Vamos ter aí rodada Este final de semana Lá no Centro Cívico da Colina E também nos Anaga João Marcos São jogos aí Ágape vs Fúria Às 8 horas da manhã Lá no Centro Cívico da Colina O Josué Vai estar passando aí As fotos Dos amadores Pra gente estar Enquanto a gente fala Vai passando as fotos Aí pra galera Já E vendo aí O meu time vai jogar O Mestre Buja postou lá Entendeu Isso Faça como as equipes E quem também estiver Nos acompanhando também Mande pra gente Mande o Mestre Buja também Mande onde o seu time vai jogar Os amistosos Isso Os resultados Só mandar pro Mestre A gente vai estar aqui A gente vai estar divulgando Vai estar falando Vai estar comentando também Ó vai ter lá No Centro Cívico Às 8 horas da manhã Galera Vai ter que acordar cedo No sábado Galera Vai ter que dormir cedo Porque ó Ágape vs Fúria 19 E às 10 da manhã Vamos ter aí também MDB vs Esporte Clube Novo Mundo Olha só jogão E lá no Zanaga também Às 8 horas da manhã Vamos ter Mirandola E Unidos da Linha Quem não conhece Unidos da Linha Da nossa área Campeão do Falandão Da nossa região Unidos da Linha Versus a equipe Do Mirandola Do nosso amigo Vinícius Grande abraço Ao Vinícius Lá do Mirandola E também às 10 da manhã Vamos ter Matiense vs Descubra Grande jogo É clássico Descubra e Matiense É clássico Quartas e finais A Copa A de Futebol Lá no Centro Cívico E também Lá no Zanaga Não perca a hora Galera Vamos ter também O Sub-20 Né João Marcos Aqui em Santa Bárbara Começando o campeonato Sub-20 Esse final de semana E começando E começando Bem dando os parabéns Porque era uma categoria Que estava meio Como diz A gente já comentou Esse programa Estava meio Que esquecido As categorias de base Que vai começar Nesse final de semana Está de parabéns Grandes jogos Esse tem de parabéns E também o Falantão Que ele veio aqui Divulgou Andou comentando Com a gente Que está nos acompanhando O Falantão É isso aí A gente vai estar Chamando ele mais pra frente Para estar comentando Aqui também com a gente Fazendo os comentários E está de parabéns Vai ser grande jogo E com certeza A gente vai estar Acompanhando Para a gente estar Divulgando semana que vem E estar comentando Os resultados Desses jogos E de repente A gente pode até Que está trazendo alguém Com certeza O José já vai pôr na tela A foto das equipes O pessoal do Amador Da nossa região Que é bacana demais Você vê a felicidade Do pessoal A gente chega Para fazer uma transmissão Pelo menos Estar ali acompanhando O pessoal se sente Muito honrado A gente fica feliz O pessoal está Mandando para a gente São Fernando Jogou com o João Paulo O time lá de Campinas Está aí o Bosque dos Sonhos O mestre Buja Narrou essa grande decisão Desse jogo Fizeram cabelo e barba Campeão masculino E feminino Era tudo A Lina estava na beira Do gramado Só comemorada Que enlouquecida Estava radiante Com esse projeto Bosque dos Sonhos Que traz tantas solicidades Para a gente O pessoal do Brasilândia Esporte Clube 55 anos Muita gente O pessoal manda também Às vezes esquece De colocar o nome da equipe Já manda na foto Ali o Alexandre Quem não se lembra Jogador do São Paulo Está aí nessa Na equipe Do nosso São Paulo Rio Branco O Alexandre Isso O Alexandre Jogou no Rio Branco Jogou no São Paulo Grande jogador Mirandola Várias equipes E vamos passar rapidinho Para o pessoal saber Sub-20 Vamos ter aí Oito equipes Talismã Ágape Planalto do Sol Milionários Lado Leste União Aparecida Atlético Zona Norte E Barco Loco Classifica três De cada grupo Olha que maravilha Os três primeiros Classifica E o segundo E o terceiro Vão para as quartas E finais O primeiro colocado Vai direto Para a semifinal Então você ficou em primeiro Já tem uma vantagem E também vamos ter aí Barco Loco E São Joaquim Também na estreia Dos veteranos É muito jogo A gente até pede desculpa Porque não dá para falar Todos Muitos campeonatos O pessoal também Procurando amistoso Também O Gerdai Estava procurando amistoso Mas já encontrou Ele quer um jogo Para o campo Do Gerdai Mesmo O Real Real Europa Também Ele procura jogo Para o dia 7 do 3 Eles não tem campo Mas eles procuram jogo Para o dia 7 do 3 Às 4 da tarde O Esporte Clube Vila Palmeiras Também quer jogo O Coringa está mandando Ele quer jogo Para domingo Times da região Do Campo Belo Também está sem campo E também vamos ter A quarta rodada Da Copa Planalto Unidos do Guanabara Versus o Ajax Esse time aí Que é fera demais Unidos do Guanabara Lá do Guanabara De Americana Vai enfrentar o Ajax No jogo passado Eles venceram Por 7 a 2 A equipe do Inter Pircerno Parabéns aí A galera aí Do Guanabara Venceu E agora tem esse jogo aí Final de semana aí Vem para cima aí Para tentar Mais uma vitória aí Na Copa Na Copa Planalto De futebol Também tivemos Outro amistoso ali Também no campo Do Vila Cordenuncia Rio Branco E Atlético Paranaense Categoria de base Do nosso professor O Andrei Barbosa Mandou para a gente Obrigado O Andrei Barbosa Também Olha aqui Mais um amistoso Esse daqui Lá no Atlético Nova Chape Versus Deportivo Boer Dia 16 também Às 8 horas da manhã Lá na Arena São Luís E também vamos ter treino No Jardim da Paz No Jardim Alvorada Com o Toquinho O Jardim da Paz É do nosso amigo Japão Também tem um projeto Bacana lá também O Toquinho no Alvorada Vamos ter também Mais um amistoso aí Picadão Versus Caminhoneiros De Panoramo Olha só Picadão voltando Com força total Voltando com tudo E vale lembrar Do meu mestre Porque nesse começo de ano Aqui na nossa região Santa Barba Americana Os campos Eles ficam fechados Eles realmente Começam a abrir os campos Liberar os campos amistosos A partir de fevereiro E pode ver que A cada dia que passa Vai aumentar o número De amistosos E daqui a uns dias Vai ser muito emocionante Também começam os campeonatos Com certeza Começam os veteranos O campeonato De sênior Daqui a uns dias Começa o amador E aquelas equipes Se preparando Se preparando bem Para chegar bem Em todas as competições Em todos os campeonatos Que disputam as equipes É isso aí Agora Isso vai ser grande Jogos Não perca E campeonato Aqui na nossa região Não vai faltar Mandando aqui O tempo está quase se esgotando Mas tem muita gente Participando aqui O Lúcio Suzuki Está lá no Japão Acompanhando o nosso programa Obrigado Olha só que moral Lá no Japão O Juninho Lima Dias Esse é fera demais Amigo do mestre Um grande abraço Além disso Você também pode Ficar à vontade Os comentários aí Não se enrave As meninas estão ali Mandando o Vapo O Vapo É Elas estão aqui Olha só Que maravilha É a Larissa Larissa ali Esbona gringa Olha só SBO na gringa Olha só Que maravilha Grande abraço Obrigado Larissa Grande jogadora A Duda A Gabi Que voltou a treinar Camilinha Silva também Camilinha na quadra Quando ela põe o pezinho Em cima da bola É um sabonete Nossa Quero ver quem tem com ela Todo mundo já sai Fechando as pernas Assim Aquela mata É uma falcãozinha Também aqui Gabriela Vituri É Vituri? Isso Larissa Oliveira Também aqui Participando com a gente Obrigado Muita gente Mandando alô Mandando um abraço Muita gente Continue mandando Compartilhando Que é muito bom Ela está acompanhando Lá nos Estados Unidos O André Saqueto também O Eliseu Também com a gente Kleber Jesus O Eliseu é um dos campeões Da futebol de rua Lá Jogou para a cama Nossa camisa 10 Eu narrei O Eliseu jogando lá O Kelvin Souza também Lá na Rádio Cristal FM Acompanhando a gente Obrigado Muita gente participando aqui O Falantão Quem não conhece o Falantão O Calame O diferenciado também O homem A primeira vez Que o João Marcos O Godinho também Está nos acompanhando lá Que é parceiro da gente Um abraço Boa tarde Lembra o João Marcos O João Marcos Falou assim ao mestre Não vai ter que conversar Com o Calanga Nossa que ele mostrou O tamanho do homem ali Eu falei Ah João Chega primeiro lá Não é o homem moço Começou a conversar Como diz a minha esposa Parece que tem um mousse De morango No lugar do coração É diferenciado Um abraço Muito diferenciado Muita gente participando aqui E ficamos amigos Através do futebol A gente faz essas Através do esporte O esporte só tem as coisas boas A Cida Ramos também Participando Muita gente aqui O David Ferreira Obrigado também O Fabrício Ricardo Gabriel Bezerra também Com a gente Obrigado Gabriel Tamo junto Eu quero mandar um abraço Também Aos meus amigos Lá da Did Acompanhando Os corintianos Nem dormiu Não é o João Marcos Manda um abraço Para eles todos Disse que Falar para eles Que dias melhores Vivam Conceito Ele é um seno Muita gente participando Deixa eu mandar um beijo Isso Manda aí Manda aí Agora a sua vez Isso Manda Um beijo 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 Rafa Taísa Todas as meninas Estão assistindo Obrigada por dar Essa moral Para a gente Isso Juninho Zerbinati Também acompanhando Nosso programa Muita gente Mesmo participando O Bom Vé Que está dizendo Boa tarde A todos Parabéns Aline Aline Que é um exemplo De pessoas São poucas Que tem Essa atitude Coragem Que ela tem Deus abençoe Dê muita saúde Para essa guerreira Abraço Para o Ricardo Bom Vé Obrigada Muito obrigada Fiquei muito feliz Isso é bacana Mas se Deus quiser Vai aparecer Muitas pessoas Para estar dando Uma força Nesse projeto Dependendo da gente Que na divulgação A gente vai estar Divulgando Vai estar levando O nome do projeto Em todos os nossos Programas A gente vai estar Divulgando Vai estar comentando Que é um projeto Muito maravilhoso E parabéns E sucesso E aproveitando Deixa aí suas considerações Sinais Para a gente estar Terminando O nosso programa Estamos terminando O tempo não deu Para a gente comentar É muito rápido A resenha Estava boa demais Muito bom A hora passou A gente nem viu Mas a gente pede desculpa A gente vai estar comentando No próximo programa Alguma coisa que a gente Era para ter comentado Ou não comentou A gente pede desculpa E fica aí O meu boa tarde Muito obrigado a todos Que nos acompanhou nesse momento Mas a gente deu aquela Pincelado De eliminação De classificação De campeonatos Que vão começar Então gente Vamos ter paciência Logo logo A gente vai alinhando Quem sabe Começa também Um programa de terça Aí fica aí Segunda e quinta Terça e quinta A gente está Divulgando E falando de todos O Rogério Corrê Também está Nos acompanhando Ele que é de Jundiaí Muita gente participando Aqui A gente fica muito feliz Deixa até Está mandando Aqui um alô Aqui ó Agora já posso ir Dormir Almoçar Já ganhei O meu beijo Além de me mandando Muita gente participando Mesmo Além de deixar As considerações Mais Aquele recado O que você quiser falar Eu só tenho a agradecer Pelo espaço A gente sabe A gente sabe o quanto é difícil Fiquei um bom tempo Sem aparecer E quietinha no meu canto E agora tem essa oportunidade Para falar do projeto Para estender isso O projeto se chama Bosque dos Sonhos E não é à toa É porque a gente Eu acredito muito Que quando você acredita Num sonho E você busca ele A vida começa a transformar Porque só a busca Não é nem chegar No final do sonho Mas só a busca Te leva para um caminho Melhor já Te conduz para alguma coisa Maior Então eu acredito Que essa molecada Que está lá embaixo Se a gente tiver um pouquinho De fé neles Acreditar um pouquinho neles Eles podem ir muito longe O que falta Eu acho um pouco é isso É direcionamento E confiança Porque eles são muito bons E eu tenho certeza Que vão muito longe Então muito obrigado Pelo espaço De novo E se alguém aí quiser Contribuir com o projeto De alguma forma Tem as páginas Do projeto No Facebook No Instagram Projeto Bosque dos Sonhos E também tem o telefone Que é 98319 9444 98319 9444 Só entrar em contato Com a gente Que maravilha Que maravilha Gente Obrigado mesmo A todos vocês Que nos acompanhou Até agora Que compartilhou Que participou Compartilha aí Com seus amigos Aquele que estava dormindo Que não conseguiu assistir Mande aí Para eles aí O link Para fortalecer ainda mais O nosso programa E o pessoal Dos amadores Continue mandando As fotos do seu time Escalação Para a gente estar Divulgando aqui No nosso programa Vamos estar Nos despedindo Infelizmente Acabou né Vamos terminando O nosso programa Né Vamos sair da Dan E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá